Mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Não basta inserir as mulheres numa estrutura que ela já está codificada para os homens. É necessário alterar essa estrutura. Essa exclusão das mulheres é histórica e reverbera até hoje no cenário de baixa representatividade feminina no governo. A eleição custa caro e muitas vezes as mulheres não têm acesso a esse recurso. Então elas acabam sendo preteridas no voto popular porque elas não conseguem aparecer, não conseguem mostrar as suas propostas como os homens conseguem. Ao analisar o cenário amazonense, as mulheres não representam metade das vagas disponíveis. Na Assembleia Legislativa, de 24 deputados, 4 são mulheres. O número representa 16,67% de participação. Na Câmara Municipal de Manaus, de 41 vereadores, 3 são mulheres, representando 7,3% de participação. Aqui no nosso estado nós temos 11 representantes em Brasília, 8 deputados, 3 senadores. Quanto às mulheres, zero. Isso realmente é lastimável. Grace Benayon, advogada há mais de 20 anos, assumiu a presidência da Ordem dos Advogados do Amazonas em 2021. Ela foi a primeira mulher a ocupar o posto de presidente em quase 90 anos de OAB. A gente sabe o quanto é desafiador, o quanto é difícil, porque na OAB é uma instituição eminentemente masculina, que a gente sabe que a força masculina era muito presente, nós conseguimos hoje ter cinco mulheres presidentes a nível nacional. Mas na gestão passada eu era a única a nível nacional. Então a gente sabe o quanto isso tem importância, o quanto essas representatividades são importantes. Existem possibilidades de inserção do público feminino na política, mas ainda falta incentivo. Podemos pensar numa sociedade mais igualitária, onde as mulheres possam contribuir de forma mais significativa, colaborando, contribuindo e criando espaços mais igualitários nas relações entre homens e mulheres. 2022 é um ano eleitoral e junto às campanhas chegam as polêmicas e surgem os questionamentos quanto à participação efetiva das mulheres. Todos os partidos vão ter discursos favoráveis à participação das mulheres, mas eu desafio a vocês, telespectadores, verem o resultado do dia 2 de outubro. Eu custo a crer que haja um aumento exponencial de mulheres, eu até gostaria, mas pelo que eu estou observando vai ficar muito parecido com o que nós já temos. Neste dia 8 de março, a luta é por mais respeito às mulheres e isso é necessário para construir uma sociedade melhor para todos. Quando as mulheres ingressam no parlamento e quando elas pensam numa política para essa população, que é a maior parte da população e que é a maior parte do eleitorado, a gente está pensando uma política para a maioria.